Calça ou pego de um macho Que o homem insensato Armado de motosserra Quer derrubar o teu mato Roncal tu não te entrega E mostra pros filhos teus Que o bugio tem sentimento E também é cria de Deus Calça ou pego de um macho Mostrando força e bril Não permita que destruam A morada do bugio Calça ou pego de um macho Mostrando força e bril Não permita que destruam A morada do bugio Movidos pela ganância E ter sempre mais e mais Sem pensar nas consequências E no mal que isso traz Homem derruba o mato E destrói a natureza E aqui pagar o preço Por toda a sua avareza Calça ou pego de um macho Mostrando força e bril Não permita que destruam A morada do bugio Calça ou pego de um macho Mostrando força e bril Não permita que destruam Não permita que destruam A morada do bugio E também é cria de Deus Calça ou pego de um macho E também é cria de Deus Calça ou pego de um macho Mostrando força e bril Não permita que destruam A morada do bugio A morada do bugio Calça ou pego de um macho Calça ou pego de um macho